Peraí, você vai pegar o túnel? Conhece o caminho melhor? Ele deve estar engarrafado. Lembra do botão vermelho? Claro. Aperte o botão vermelho. E deve botar o cinto. Meu carro! Está muito tenso. Você é jovem, tem que relaxar, aprender a curtir o seu trabalho. Gosta de música? Ah, meu Deus. Você está bom? Você sabe que Elvis morreu. Não, Elvis não morreu. Só foi pra casa. Não vai me comer. Eu sou muito importante no meu planeta. Eu sou como uma rainha, uma deusa. Existem muitos que me idolatram. Leon, não estou dizendo isso pra impressionar você. Só quero que saiba que vai provocar uma guerra. Ótimo. Significa mais comida pra minha família. As 78 milhões têm muitas bocas pra alimentar. O seu pai é maravilhoso, mas eu vou ficar assim. O meu Deus! Transcrição e Legendas Pedro Negri